Música Nessa abordagem nós utilizamos a etnografia que nada mais é do controle muscular para durante o exercício saber se há alguma deficiência muscular do atleta e depois também nós podemos criar estratégias motoras para proteger o movimento muscular tanto para a parte terapêutica quanto para a parte de performance física Música Essa atividade é bem diferenciada porque usa um sistema ex-inercial nada mais é do sistema de mola que violou e com ele é possível fazer tanto a ida quanto a volta ou seja, a parte concêntrica e a essência e com isso conseguimos fazer uma prevenção para a lesão muscular e também criar estratégias para melhorar a performance do atleta Música Música Música